Olá meus amigos do canal Artes em Madeiras, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o Orlando Castro aqui do estado do Amazonas e trabalho com escultura em madeiras. Você que gosta de arte, você está no lugar certo. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e assim você não perderá mais nenhum dos nossos vídeos. E você que gostou, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. É isso aí, vamos ao vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. 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 Tchau.